Vou postar 10 anos aqui, ó, tá lá. Vai perder. Igor, eu vou ter um hacker agora só pra mim. Vai ter um hacker? Uhum, vai fazer conta pra mim. Ah, então show. Ou tipo assim, eu vou ensinar um lit pra ele de dinheiro, um amigo meu. Aí ele só vai lá e bota dinheiro, tá ligado? Porque o level não precisa, não adianta nada, qualquer coisa. O level eu acho que eu precisava pra poder desbloquear as coisas, né? Tipo arma, pra poder comprar carro. Eu vou ver se consigo baixar. É, tipo, ele tem PS3. Nossa, tem um cara arrastando um NPC aqui. Ele tem PS3, só que, tipo, tem que baixar mais pro meu nome. Vou baixar daí pra ele e ele faz pra mim. Cara, o cara me estourou no alto. Ô, buff, que seu animal. Vamos preparar C4 na mão aqui. Gabriel. Gabriel caiu de novo. Puta que pariu. Tá foda, mano. Cê tá foda. Show. Mano, caraca. Eita porra, matei, matei muito. Metei horrores. Metei horrores, com a mãozinha pra fora ainda. Aí, a porra do negócio não estoura, velho. Eita, cuzão. Cara, não tem checkpoint aqui em cima. Ou seja, se errar, ferrou. Olha isso. Olha, olha, olha isso. Ai, para, para, para. Nossa. Eu não vou xingar, não. Porque, porra, é dislike ficar xingando, zé. Olha da onde vai voltar. Quer ver? Inferno. Nossa. Que tomate 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 no fola, zé. Serviço mal feito do caramba. É mal feito mesmo. Eu falo mesmo. Ah, eu vou passar por ela ainda. Deixar aqui assim. Aí, viu? Falei que eu ia passar por ela. Olha isso, véi. Olha aí. Ah, que dislike, véi. Pô, Gabriel. Pera aí, pera aí, pera aí, Gabriel. Quando tu cai da cala, não volta não, zé. Eu acho que ele se foi mexendo na sapa e cê zoou tudo aqui. Calma aí. Pô, que corrida miserável, zé. Salve. Mano. Mal, mal. Salve, mal, mal. Mal, mal, salve. Nossa, olha que bosta, véi. Nossa, na moral, zé. Corrida lixo, zé. Ah, vou cair fora ainda. Olha que merda. Nossa, que desgraça, véi. Na moral, que desgraça de corridas, zé. Acho que o certo é vir por aqui, assim, ó. E agora eu não tava com velocidade pra chegar nessa desgraça dessa plataforma. Vai tomar no... Acho que ninguém conseguiu. Caraca, cadê a galera? Todo mundo caiu, véi. Ah, vai tomar no topo. Ô, mal, mal, a fila da mãe. Retiro meu salve, seu animal. Vai ter que ser. Tem que ter velocidade aqui, meu irmão. Tem que ter velocidade aqui, manos. Inferno de corrida. Corrida infernal. Corrida do capeta. Foi o cão que criou essa merda. Bora lá, gente. Fé em Deus. Agora vai. Agora sai. Nossa, mas não vai. Vai, 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 vai. Bosta. Hum, o que eu faço na vida? Corrida desgraçada. Ai, mamãe. Ai, mamãe. O que eu fiz pra merecer isso, véi? Pra que eu fui inventar de gravar essa corrida? Toma, otário. Ai, finalmente. Ai, Deus. Você é bom. Nossa, mais dois não conseguiram, véi. Achei que era só eu que tava preso nessa porra. Nossa, o Diego fala. Caralho, o checkpoint tá ali em cima. Como é que eu vou chegar ali, zé? Tá bom, né? Caralho, zé. Quem é o demente que inventa uma corrida torta dessa, zé? Na boa. Na boa mesmo, véi. Na moral. Vai se ferrar. É demente, zé. Nossa, a corrida é toda torta, zé. Isso aqui provavelmente tem que raspar. Contendo, tinha que me virar. Mas olha o que essa merda faz. Vai se fuder, vai. O demente ainda pula do carro, véi. O demente ainda pula do carro. Ah, vai tomar no... Provavelmente era isso que eu tinha que fazer, né? Tá certo agora, né? Peguei o checkpoint. Tá ótimo, tá ótimo. Vou ter que bater aqui. Pegar essa ridezinha aqui. Bosta. Essa palhaçada de ficar fazendo piruleta, véi. Vai se ferrar, mãe. Coisa de... De babaca. Nossa, o checkpoint tá lá no chão. Nem precisava fazer essa merda. Nossa, o terceiro terminou. Nossa, essa corrida deve ser longa, hein? Os caras ainda estão aqui. Tá terminando ela ainda? Se não tiver ninguém me esperando. Falta quantos checkpoints? Deixa eu ver. Ah, falta pouco. Falta três checkpoints para acabar. Provavelmente tem alguém me esperando. Deve ter bombinha aqui. Falei? Não falei? É o Bufk. É o Bufk. Esse animal, eu sabia que ele tava me esperando. Mas pra alguma coisa ele tinha que me esperar, né? Alguma coisa ele tinha que estar me esperando, né? Né, Bufk, esse animal? Né, Bufk? Desgraçado. Filha da otário. 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 Chupa. Chupa, Bufk. Chupa. Chupa. Otário. Tô dead mental. Tratural. It's a real me, yeah. I only call you when it's fast bad. But the only time I ever call you. I only love it when you touch me. Not feel me when I'm fucked up. That's the real me. When I'm fucked up. That's the real me, baby. E aí